se tu não estás aqui daaaaaaaaaaaaaaaaaaa daaaaaaaaaaaa daaaaaaaaaaaaaaa daaaa Como faz isso? Com muita força, vamos! ''SALT MANU CUT'' A CIDADE NO BRASIL E lá vem o homem aí, que vai pro primeiro jogo, ali, dá logo a bola a ele, pra ele aquecer, vai lá no cone, vai lá no cone, zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague aí os cones, é os cones. E aí, mano, eu acho que o bagulho vai explodir aqui, mano, sabe as palavras, meu parceiro, foda-se que exploda, é essa merda, hum, fazer pipoquinha, poque, 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 pipoca, né, aí isso aqui eu acho que é cebola, que mais que vocês colocariam, pessoal? Cogumelo, vai também, por que não? E por último, o pãozinho, fechou? Rapaz, olhando bem por essa câmera, até que eu sou bonitete. Não preciso te jogar fora, não. Eu dou a bunda no meio da rua, eu dou a bunda no matagal, eu dou a bunda pra fora dos homens que matagal, No Matagal eu dou a bunda para 2050 homens diferentes Eu bati o recorde mundial em dar o cu Eu sou um estuprado Eu gosto de ser estuprado Eu amo ser estuprado Eu amo ser estuprado Eu sou um estuprado Eu tenho a bunda arrombada, eu sou um estuprado Eu estou oferecendo minha bunda para vários homens Homens, vem comer minha bunda X é igual uma geladeira E Y é igual uma porta Daí X mais Y sobre o quadrado da hipotenusa É igual a uma banana Tá bom, também ninguém me avisa Vamos fazer uma avaliação aí Era aqui mesmo, velho Obrigado, rapaz Tá seguindo estrada aí, na moral Era aqui mesmo, ó Fernando, tudo bem? Aqui é do programa Jovem Trabalhador Fernando, o programa Jovem Trabalhador Está oferecendo oportunidades para jovens de 11 a 18 anos Que queiram estudar e trabalhar ao mesmo tempo Você tem quantos anos, Fernando? Fernando quer trabalhar não, nem estudar Fernando é jogador Eu era herói Pode ser que mude a alternativa do Dom Pedro II E o padre, quando for rezar a missa, vai querer uma latinha de cerveja E aí? Interprete A pobre... Boa tarde Boa tarde